Agora são oito horas trinta e três minutos e falando no Cicred, nós vamos falar agora com Edgar Rodrigues que está em Pimenta, onde o Cicred está inaugurando a sua unidade da sua agência. Bom dia, Edgar. Oi, Roseli, bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste FM que acompanha agora o Jornal da Onda ao vivo. Nós falamos aqui da cidade de Pimenta, como muito bem você disse, essa cidade hospitaleira aqui vizinha de Piuí e hoje é um motivo de muita alegria pra toda a a população pimentense que está sendo instalado aqui em Pimenta uma nova agência do Cicred Sul Minas que em breve também teremos uma agência em Piuí e está aqui ao meu lado o presidente Eusébio Rodrigueiro que vai falar pra nós dessa expectativa, desta alegria, desse momento importante da expansão do Cicred aqui pra essa região nossa. Bom dia, presidente. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento em especial aqui o prefeito Sapinho, nosso amigo de muito tempo já, né, prefeito? E agradecer o prefeito por ter aberto, dado as chaves do município porque a gente pudesse vir aqui somar, esse é o grande objetivo, né? Se somar com o crescimento, com o desenvolvimento aqui da da região de de Pimenta, enfim, do estado de Minas como um todo. Trazer pra pra os ouvintes nesse momento algumas informações importantes. O Cicred tem neste mês, só neste mês de março, cinco inaugurações, né, pra fazer. São onze cooperativas que estão vindo abrir agências aqui no estado de Minas Gerais e a previsão neste ano de dois mil e dezenove é que sejam instaladas vinte agências do Cicred no estado de Minas Gerais como um todo. Falando um pouco da nossa regional, da nossa cooperativa, o qual vamos deixar aqui hoje em Pimenta e toda a região um relatório de gestão onde que todos os associados ou futuros associados possam acompanhar o crescimento do Cicred Sul Minas, né? Nós nascemos em mil novecentos e oitenta e um, completamos trinta e oito anos, estamos expandindo em toda a nossa área de ação lá no sul com cinquenta por cento do mercado já tomado e agora contribuindo com esse crescimento, com essa expansão do estado de Minas Gerais, conjuntamente com a nossa central. Então estaremos aqui hoje, aqui em Pimenta, a primeira agência sendo inaugurada no estado de Minas, é um orgulho muito grande, isso demonstra que nós somos um sistema que olhamos para todas as classes sociais, para todos os níveis de associados, seja pequeno, médio, grande, produtor, seja pequeno, médio, grande, empresário, nós não distinguimos ninguém e sim todos são importantes e essa parceria com Pimenta nasceu muito em função de ter o espaço, de ter a sala pronta, né? E aqui estamos hoje para fazer a inauguração oficial e claro, como a gente dissesse, em breve estaremos lá em Piuí também, aqui na nossa cidade próxima, né? Piuí, para fazer a inauguração também, a obra já está em andamento e a nossa expectativa aqui meados de junho aí a gente consiga estar inaugurando em Piuí também. E depois se segue outras cidades vizinhas, já estamos contatando, mas como a gente já falou com vocês, né? Nós queremos fazer as coisas certas, com calma, um passinho de cada vez, para que a gente não traga risco, não, muito pelo contrário, que a gente traga soluções financeiras para a comunidade, para a região e que a gente venha somar para contribuir com o crescimento, né? Crescermos juntos, esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso também. Então, de antemão, agradecer imensamente o prefeito, porque na primeira reunião que tivemos, o prefeito se colocou à disposição, colocou a cidade de Pimenta à disposição e a gente está aqui sendo apolido, com muito carinho, com muito respeito e o nosso compromisso é de retribuir isso com muita vontade, muita força, muito trabalho, estamos aí com a equipe montada, equipe com muita garra para trabalhar e fazer as coisas acontecer e esse é o nosso grande, talvez, diferencial perante aos sistemas demais que existem. Muito bem, ao meu lado também o prefeito de Pimenta, Ailton, bom dia prefeito, ao vivo para o Jornal da Onda, gostaria que o senhor falasse para nós da importância da inauguração hoje dessa agência aqui para movimentar, tem uma região que tem muitos produtores rurais, tem um comércio forte, crescendo, o que isso vem somar para a cidade? Bom dia a você que está assistindo a Onda Oeste, quero aqui cumprimentar primeiramente o presidente Eusébio, uma pessoa que deu desde o primeiro momento, que tivemos o contato, a visita dele, uma pessoa sensacional e temos aí hoje o privilégio, né? De estarmos inaugurando em nossa cidade a cooperativa, o Cicred, né? Então, já foi muito bem explanado pelo presidente Eusébio, mas Pimenta hoje ganha um presente, uma empresa que veio investir em nossa cidade, em nossa região e eu tenho certeza que o pequeno, o médio, o grande, produtor, enfim, toda a sociedade vai lucrar muito com isso e tenho certeza que vai ser uma parceria que vai ser muito duradoura e esperamos aí que mais agências venham para a nossa região, que é um banco muito, a gente procurou saber, né? Quando chegaram a nossa cidade, é um banco muito bom que vai nos ajudar muito a nossa região, né? E Deus diz lá, desejar aí boas-vindas, em nome do presidente Eusébio, todo o pessoal do Sul que está presente e agradecer mesmo, né? Que o Pimenta hoje ganha um presente, que é uma cooperativa de grande nome e tenho certeza que essa parceria vai ser muito duradoura. Muito bem, Edgar Rodrigues muito obrigado, Edgar, obrigada então aí, eh nossos, nosso parceiro, se crede muito sucesso aí em Pimenta, em breve estará inaugurando aqui sua unidade em Pimui. Vamos continuar então, agora são oito horas, quarenta minutos. Participe do jornalismo da Odo Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito, dezesseis, dez, zero três. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Link seu smartphone, tablet ou pela sintonia cem vírgula três vírgula três. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas quarenta e um minutos. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Na tarde de ontem, os universitários de Piuí, que estudam na faculdade de Arcos, enviaram uma mensagem ao Jornal da Onda, solicitando que fosse noticiado a cobrança feita a prefeitura do transporte cedido a quarenta alunos que estaria suspenso por motivo da falta de ônibus. Confira a matéria. Jornal da Onda. O Jornal da Onda recebeu a reclamação de alunos de Piuí que estudam na faculdade de Arcos. Eles pedem um posicionamento da prefeitura em relação ao ônibus que faz o transporte deles. Em uma nota enviada ao jornal, os alunos relatam que houve um imprevisto com o veículo, o que o impossibilitou de fazer o transporte. Eles alegam que já se passaram duas semanas e o transporte não se regularizou. Estamos tendo que custear os valores com o transporte e a maioria dos alunos não possuem condições para tal, diz a mensagem. Cerca de quarenta alunos dependem desse transporte. O Jornal da Onda conversou com a presidente da Associação Estudantil de Piuí, Marcele Barboni. Eu gostaria de estar esclarecendo alguns pontos que estão gerando bastante discussões entre as pessoas do porquê não está tendo transporte para esses universitários. Na sexta-feira retrasada, aconteceu um pequeno acidente envolvendo o ônibus da prefeitura que levava os estudantes para a cidade de Arcos. e, infelizmente, esse ônibus ficou impossibilitado de estar fazendo a transição dos alunos. Semana passada, devido ao feriado que teve de carnaval, eles não utilizaram o transporte. Já na quinta, eles me ligaram me perguntando o que poderia ser feito a respeito disso, que eles precisavam ir para a faculdade e, infelizmente, o transporte público não estava disponível ainda. Eles ainda não tinham feito o conserto do transporte para estar levando eles. Eu me disponibilizei a estar contratando uma empresa particular, privada, para estar levando eles na quinta, na sexta e no sábado. Então, foi feito o transporte para eles, só que, infelizmente, eles vão ter que pagar do bolso deles, né? É igual as outras cidades também que a gente faz esse tipo de transporte, que é formiga, passos, furnas e Arcos tem o ônibus da prefeitura. Eu gostaria de ressaltar também que a associação, a CELP, ela é uma empresa, uma associação que ela é destinada a cuidar somente do dinheiro público que o governo manda para a gente para estar ajudando a custear, né, as nossas despesas com as indas e vindas em outras cidades para estudar. A gente não tem, por obrigação, fornecer transporte para nenhum estudante. A gente apenas cuida do dinheiro que é repassado para o pessoal, né? A gente, geralmente, a gente ajuda eles arrumarem o transporte, porque é como se fosse uma ajuda mesmo, não porque a associação tenha obrigação com isso, porque, na verdade, ela não tem. A gente faz como uma forma de ajudar. E eu entrei em contato com o prefeito Deco, perguntando para ele o que a gente poderia fazer, né, com relação a isso. E, infelizmente, hoje a gente não vai conseguir o transporte novamente, porque o ônibus ainda não foi arrumado. Eu consegui fretar novamente um ônibus particular para estar levando os associados hoje para a faculdade, mas ele me disse que amanhã o transporte vai estar disponível. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, lá na CELP. E peço um pouco de compreensão, né, dos associados que estão sem esse transporte, mas infelizmente, como se diz, é uma, é um imprevisto que pode acontecer com qualquer pessoa, né, qualquer empresa, é, e qualquer cidade também. O secretário de transporte da Prefeitura, Maurício Silva, disse que já adicionou o seguro do veículo e que outro ônibus será destinado para o transporte dos universitários. Conforme nós havíamos conversado, estou te repassando a notícia a respeito do acidente que ocorreu com o ônibus que leva os estudantes para a Arcos. Na, graças a Deus, foi um acidente onde não se machucou ninguém, os danos no ônibus são, são, são pequenos, tanto é que ele veio rodando. Mas, para a segurança dos alunos, nós acionamos o seguro, né, e para a segurança dos alunos, nós vamos rever a parte de, de direção dele, né, fazer os reparos, se for o caso. É, nós estamos tentando um outro ônibus para levar os alunos. Acreditamos que até amanhã, ou no máximo até quarta-feira, o, a, a oficina vai me entregar um ônibus, e aí a gente já regulariza tudo com toda tranquilidade. Jornal da Onda. Oito horas quarenta e sete minutos. A polícia militar atendeu no começo da tarde de ontem um acidente de trânsito entre um veículo Fiat Palio e uma motocicleta Honda CG Titan no cruzamento das ruas Arthur Rodrigues da Costa e Modesto Caldeira no centro. O condutor de trinta anos do Fiat Palio relatou aos policiais que trafegava pela rua Arthur Rodrigues da Costa, sentido centro-bairro, quando ao passar pelo referido cruzamento, ele parou seu veículo, olhou para os lados e não viu veículo nenhum, e ao transpor o cruzamento, colidiu com a motocicleta que transitava pela rua Modesto Caldeira. Já o condutor de sessenta e três anos da motocicleta confirmou parcialmente o relato do condutor do Fiat Palio, mas disse que ele não obedeceu o sinal de parada obrigatória, ali existente, causando o acidente. O condutor da motocicleta foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado para o hospital local com lesão no fêmur e escoriações no braço, ficando sob observação médica. O motociclista não era habilitado para condução de motocicleta, sendo o veículo liberado para terceiros. no Jornal da Onda, notícias regionais. A família está à procura do jovem Jefté Teodoro, de dezenove anos, morador de Capitólio. O Jornal da Onda conversou na noite de ontem com o pai dele, senhor Aneilson Teodoro. Segundo o pai, Jefté saiu na manhã do domingo dez, dizendo que iria nadar em Vargem Bonita e não retornou. Ele não atende o celular e nem responde as mensagens. Seus pais estão aflitos. Nesta manhã falei com sua cunhada Kézia e ainda até agora não há notícias. Se alguém souber do paradeiro de Jefté Teodoro, por favor entrar em contato com a família no telefone trinta e sete nove 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 zero dois meia oito cinco um e falar com Kézia. Vou repetir o telefone trinta e sete nove 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 zero dois meia oito cinco um. Vamos agora para a previsão do tempo com Jonathan Tavares. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira doze de março a previsão para Piuí e região é de sol, nuvens, algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura varia. Só alguns instantes trazendo a previsão do tempo para Piuí e região. Agora sim, as informações chegando aqui em nosso departamento de jornalismo. A previsão para Piuí hoje é de sol e nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite tem a máxima de vinte e sete e a mínima é de dezesseis e tem a previsão de quinze milímetros para a cidade de Carinho. Hoje estava sem internet, né, Roseli Amorim, devido a falta de energia lá na Serra da Pimenta, mas agora estamos operando em nossos transmissores oficiais e estamos cem por cento. Isso mesmo, Jonathan. E vamos seguindo por aqui. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi, chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, agora de novo endereço. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro, trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Conte com AP. Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e um minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. A reforma da Previdência dois mil e dezenove é um dos temas mais importantes discutidos no Brasil atualmente. Não poderia ser diferente, afinal, é algo que vai interferir na vida de todos os cidadãos brasileiros, sobretudo aqueles que ainda não se aposentaram. Quem está próximo de se aposentar fica preocupado com as mudanças, pois tem medo de ter que trabalhar muitos anos a mais para conseguir a sonhada aposentadoria. E o motivo de tanta preocupação é justificável, pois é no momento da aposentadoria que precisamos de uma renda maior, considerando o aumento das despesas com remédios e os cuidados com a saúde em geral. Portanto, é importante que você fique atento nas discussões que atualmente estão sendo feitas no Congresso Nacional sobre a reforma da Previdência dois mil e dezenove. O Jornal da Onda está trazendo pra você, ouvinte, uma matéria sobre a reforma da Previdência, o que muda e o que os trabalhadores estão pensando sobre esta reforma. No dia vinte de fevereiro de dois mil e dezenove, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência. Para Guedes, a necessidade da reforma é urgente. Se ela tivesse sido feita há dez anos, o Brasil estaria crescendo de quatro a cinco por cento ao ano. Como não fizemos isso, a economia está travada e cheia de problemas fiscais até hoje. Ainda assim, vale salientar que a reforma proposta pela equipe do governo não resolve o problema, nem torna a Previdência superavitária. Neste momento, ela apenas dá um alívio nas contas públicas de alguns anos, tempo que os economistas acreditam ser suficiente para a criação das condições políticas para uma ampla reforma. O que muda na proposta de reforma da Previdência do governo? Estes são os principais pontos da proposta apresentada pelo governo. Contribuição. Os trabalhadores da iniciativa privada contribuirão de acordo com sua renda. Assim como no imposto de renda, as alíquotas efetivas variarão entre sete e meio e onze vírgula sessenta e oito por cento, aumentando de acordo com a remuneração do contribuinte. Desta forma, quem tem menos dinheiro, paga menos. Regra de transição. A transição será feita em doze anos. Quem já pode se aposentar não será afetado. Quem ainda não atendeu todos os critérios para aposentadoria, terá três opções diferentes para transição. Aposentadoria de parlamentares, deputados, senadores e vereadores. Os futuros parlamentares serão obrigados a seguir as regras do INSS. Estarão sujeitos a pagar um pedágio, trabalhar mais, de trinta por cento do tempo que falta para atingir os trinta e cinco anos de contribuição. Aposentadoria rural. A idade mínima será de sessenta anos para homens e mulheres. Será necessária a contribuição mínima de seiscentos reais por ano, por ao menos vinte anos, para o pequeno produtor e sua família se aposentarem através da aposentadoria rural. Aposentadoria por invalidez. Caso a aposentadoria por incapacidade permanente ocorra por culpa de um acidente de trabalho, o aposentado receberá cem por cento da média das suas contribuições. Nos outros casos, o valor será de sessenta por cento da média das contribuições. Aposentadoria de policiais e agentes penitenciários. A idade mínima para homens e mulheres será de cinquenta e cinco anos, com tempo mínimo de serviço de vinte anos para homens e quinze anos para mulheres. Aposentadoria de militares. A proposta do governo ainda não foi enviada para o Congresso, mas se espera que a contribuição dos militares suba de sete e meio para dez e meio por cento e o tempo de contribuição aumente para trinta e cinco anos. Amanhã traremos no Jornal da Onda relatos de trabalhadores sobre suas opiniões quanto à reforma da Previdência e em que ela irá afetar sua vida. Agora são oito horas cinquenta e cinco minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro e na sua cidade. Mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. É isso mesmo e eu quero dar uma última notícia aqui Jonathan Tavares ainda temos um tempinho aqui essa notícia é que a polícia prendeu no Rio policial militar e ex-policial militar suspeitos de matar Marielle Franco. Uma operação conjunta do Ministério Público por meio do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado GAECO e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na madrugada desta terça-feira doze dois suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no dia quatorze de março de dois mil e dezoito. Rony Lessa, policial militar reformado e Elcio Vieira de Queiroz, expulso da polícia militar, foram denunciados por homicídio qualificado e por tentativa de homicídio de Fernanda Chaves que também estava no veículo atacado. Segundo o Ministério Público, as prisões ocorreram por volta das quatro horas durante a operação Lume, realizada na residência dos suspeitos. Os dois foram denunciados depois de análises de diversas provas. Lessa teria sido autor dos disparos de arma de fogo e Elcio, o condutor do veículo Cobalt, utilizado na execução. O Ministério Público informou que o crime foi planejado de forma meticulosa durante os três meses que antecederam os assassinatos. Além dos mandados de prisão, a operação Lume cumpre mandados de busca e apreensão em endereços dos dois acusados para apreender documentos, celulares, computadores, armas, munições e outros objetos. Na denúncia apresentada à Justiça, o Gaeco, Ministério Público do Rio de Janeiro, também pediu a suspensão da remuneração e do porte de arma de fogo de Lessa, a indenização por danos morais aos parentes das vítimas e a fixação de pensão em favor do filho menor de Anderson, até completar vinte e quatro anos de idade. Segundo o Ministério Público, o nome da operação é uma referência a uma praça no centro do Rio conhecido como Buraco do Lume, onde Marielle desenvolvia um projeto chamado Lume Feminista. No local, ela também costumava se reunir com outros defensores dos direitos humanos e integrantes do seu partido, o PSOL. Além de significar qualquer tipo de luz ou claridade, a palavra Lume compõe a expressão trazer a Lume, que significa trazer ao conhecimento público. Vira a luz, informa o comunicado do Ministério Público. É em contexto que Marielle Francisco da Silva foi sumariamente executada em razão da atuação política na defesa das causas que defendia, diz a denúncia, acrescentando que a ação foi um golpe ao Estado Democrático de Direito. O Jornal da Onda volta amanhã. Contamos com a sua participação e audiência. Bom dia, Jonathan, um bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Roseli, bom dia a todos e até amanhã. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.